Olá, eu sou o Dr. Rocha e nesse vídeo eu vou revelar para você grandes polêmicas envolvendo o emagrecimento que não querem que cidadãos comuns como você saiba. Hoje eu vou revelar para você como um método simples vai fazer você queimar gordura, reduzir medidas e melhorar a sua qualidade de vida de forma 100% natural, sem fazer dieta, sem tomar nenhum remédio e sem ter que passar horas suando em academias. Esqueça tudo que já te falaram sobre emagrecimento. Era tudo mentira. E eu posso afirmar isso porque eu dediquei anos da minha vida trabalhando em clínicas de emagrecimento e nutrição. Além disso, eu resolvi mudar o que eu estava vendo e resolvi pesquisar a fundo nas melhores universidades do exterior. Foi assim que eu descobri a grande farsa, os principais mitos e os segredos simples para emagrecer com saúde. E eu sei que no início você vai achar um pouco estranho, mas fique comigo até o final desse vídeo e você vai entender como é muito simples. E além de te contar todas essas polêmicas, nos próximos minutos eu quero revelar para você como se livrar definitivamente daquela barriguinha indesejada e conquistar o corpo e a saúde que você sempre quis. E eu vou revelar os dois grandes vilões que não deixam você emagrecer, mas que ninguém tem coragem de te contar. Eu também quero desvendar para você nesse vídeo exatamente porque as mulheres sofrem tanto com o efeito sanfona, emagrecendo e engordando a todo momento. E como botar um ponto final nesse sofrimento a partir de hoje e começar a emagrecer definitivamente com saúde, sem precisar tomar remédios ou pílulas mágicas. Muito bom, não é mesmo? Entenda que o que eu estou prestes a revelar para você nos próximos minutos desse vídeo, te dará o poder de controlar o seu próprio peso. São as informações mais poderosas e reveladoras que existem no mundo sobre emagrecimento definitivo. Agora, imagine nesse momento, você emagrecendo com saúde, sem sofrimento, sem passar horas suando em academias, podendo se alimentar muito bem, comendo alimentos deliciosos, alimentos que você ama comer, conquistando o corpo que você sempre quis, podendo usar aquela roupa que você adora, mas que há anos você não usa, ou mesmo usar um biquíni, podendo ir à praia, a uma piscina, e se sentir muito bem, se sentir atraente e com a autoestima elevada. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Eu também acharia isso se não tivesse visto com os meus próprios olhos, mulheres de todo o Brasil perderem 12, 18 e até 29 quilos com o que eu tenho para revelar nesse vídeo. Mas antes de revelar tudo isso para você nos próximos minutos, deixe rapidamente eu me apresentar. O meu nome é Patrick Rocha, mais conhecido como Dr. Rocha. Eu sou médico e pesquisador na área de emagrecimento e saúde da mulher e também diabetes. Eu moro em uma cidade calma e hoje eu tenho uma consciência tranquila e muito leve por poder ajudar todos os dias centenas de mulheres no Brasil e no mundo a emagrecerem de verdade. Mas não pense que sempre foi tudo tão tranquilo assim. Antes mesmo de ser reconhecido por diversos sites de saúde como uma referência em emagrecimento aqui no Brasil, eu passei por uma situação muito complicada e frustrante. Só de lembrar me dá um mal estar. Mas antes de contar essa história, eu preciso fazer um desabafo. Além de ser médico e pesquisador, eu sou um grande apaixonado por emagrecimento e nutrição e pela transformação que ela pode causar na vida de uma mulher. Porque nessa área, eu lido diretamente com a felicidade e a autoestima das mulheres. Isso é muito gratificante. Agora, voltando à história. Há anos atrás, eu trabalhei por muito tempo em grandes empresas de nutrição e emagrecimento, institutos de beleza, além do meu consultório particular. Atendendo dezenas de mulheres todos os meses, que tinham o mesmo objetivo que você tem hoje, que é de emagrecer de forma saudável e definitiva. Mas ao atender essas pacientes que queriam emagrecer, eu percebi uma coisa muito estranha. Todas as pacientes estavam voltando meses depois das consultas acontecerem, reclamando que tinham engordado tudo novamente. E estavam ainda mais pesadas. Elas vinham ao meu consultório tristes, pois estavam comendo menos, ingerindo menos calorias, passando horas em academias e simplesmente chegavam a um ponto que não conseguiam mais emagrecer. E devido a isso, ficavam desmotivadas e no primeiro deslize com a alimentação engordavam tudo novamente. Além de perderem tempo, energia, dinheiro e muita saúde. Eu confesso que naquela época, por ainda não conhecer a grande verdade que eu quero revelar para você, um dia eu cheguei a perguntar para um colega de trabalho dentro de uma clínica se era normal as pacientes voltarem aos consultórios meses depois, ainda com as mesmas queixas. E para minha surpresa, a resposta desses colegas de trabalho foi que sim. Era normal elas voltarem meses depois com essas queixas. Eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Na hora que eu escutei aquela resposta, o sangue subiu e eu fiquei extremamente chateado. Afinal, não era possível uma mulher controlar o que estava comendo, se alimentar com poucas calorias, deixar de comer alimentos gostosos, se matar em academias, passar por todo esse sofrimento e depois engordar tudo novamente, sofrendo o famoso e temido efeito sanfona. Mesmo ainda muito chateado com essa situação, eu voltei para o meu consultório, que na época ficava em Goiás. Eu fiquei esperando a paciente que estava agendada para o dia, tentando me concentrar. Eu peguei a ficha da paciente e a chamei para entrar. O nome dela era Mônica. E ela se tornou a principal responsável por eu estar aqui conversando com você. Inclusive, ela acabou se tornando uma grande amiga. Eu já havia atendido a Mônica cerca de uns três meses antes daquela consulta. Porém, esse dia foi muito diferente. Ela estava muito triste. Totalmente diferente daquela Mônica bem-humorada que eu havia atendido há meses atrás. Só para você ter uma ideia, no primeiro atendimento ela estava radiante, super empolgada em emagrecer, em voltar a usar suas roupas preferidas e de ter sua autoestima recuperada. Mas nesse dia, ela estava muito diferente. Eu fiz algumas perguntas de forma bem delicada, puxando assunto, para tentar entender o motivo daquela chateação e até mesmo para poder ajudar de alguma forma. Afinal, como médico, eu me sinto responsável pela saúde das minhas pacientes e alunas. Mas Mônica não deu abertura para uma conversa. Eu compreendi e continuei o atendimento. Eu pedi para ela subir na balança. E eu notei que Mônica havia engordado 14 quilos e 200 gramas em comparação com a primeira consulta. Eu pedi para ela descer da balança e tirei suas medidas. Nesse momento, aconteceu algo que me deixou impressionado e com um nó na garganta. Eu passei a fita ao redor da barriga da Mônica com muito cuidado para tirar as medidas. Naquele momento, ela não aguentou e começou a chorar. Eu tentei acalmá-la, pedi para ela sentar novamente de forma confortável na cadeira. Ofereci um copo com água, pois ela tremia muito. Então ela começou a desabafar. Disse para mim que não aguentava mais as críticas do marido e de sua família sobre o seu peso e que as suas roupas não cabiam mais, que ela tinha vergonha de usar biquíni, ir para uma praia ou para uma piscina. Disse também que estava cansada de sair nas ruas e receber olhares críticos, olhares que julgam o seu corpo e o seu peso. Estava chateada em ter sempre que encolher a barriga para parecer mais magra e até mesmo de ter que sempre usar roupas com numeração maior, mais largas e com cores mais escuras para disfarçar o seu peso. Nesse momento, eu já estava me segurando com um nó na garganta, mas como médico eu tinha que passar segurança e equilíbrio para a Mônica. Eu tinha que ser o apoio dela, mas eu confesso que em minha cabeça naquele momento estava passando um filme da vida de Mônica e de todas as dificuldades que ela estava passando. Eu senti todas as dores que ela estava sentindo naquele momento. E o pior de tudo, e o que fez a minha ficha cair, de que algo muito grave estava acontecendo, é que Mônica contou que já havia tentado de tudo para emagrecer. Todas as dietas que você pode imaginar. Desde comer de 3 em 3 horas, dieta da lua, dieta da fruta, dieta da sopa, ficar sem se alimentar, dieta Atkins, passar horas dentro de uma academia, comer alimentos de baixa caloria, alimentos diet, light, fibras, remédios controlados e até mesmo suplementos. E nada disso funcionou de uma forma definitiva. Sempre no primeiro deslize e o peso voltava e muitas vezes ela ficava ainda mais pesada do que antes. Deixando ela com estrias, flacidez, celulites, com gordura localizada na barriga, culote e acabando com a autoestima e com a vaidade dela. Isso foi mais que suficiente para eu entender que tinha algo de errado. Que aquele método de dietas tradicionais e dietas da moda que hoje você usa, tinha algo de muito errado. Eu comecei a me perguntar por que as pessoas tinham que sofrer, passar fome e se matar em academias para emagrecer. E a partir dessa consulta com a Mônica, que foi muito marcante e reveladora, eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa. Sendo médico, eu me senti na obrigação de achar as peças desse quebra-cabeça, que estava incompleto. E eu decidi me aprofundar em diversas pesquisas. Tentei buscar essas respostas aqui no Brasil, mas infelizmente eu não encontrei. Eu resolvi buscar essas respostas fora do país, nas melhores universidades do mundo. Não foi nada fácil. Eu passei anos estudando artigos científicos e estudos internacionais e acabei descobrindo algo de cair o queixo. E por isso eu quero que você preste muita atenção. Buscando respostas e tentando encontrar a grande solução para esse problema que afeta tantas mulheres, eu descobri que existem mais de 10 mil artigos científicos das universidades mais respeitadas do mundo que falam que tudo o que você faz hoje não funciona e nunca irá funcionar. Ou seja, passar fome, contar calorias, se matar em academias e fazer dietas da moda não emagrecem e vão apenas aumentar o seu sofrimento, diminuir a sua energia e meses depois, no primeiro deslize com a alimentação, a gordura vai voltar novamente. Agora, atenção! Nos próximos minutos eu vou revelar para você as duas grandes descobertas sobre dietas e emagrecimento que poucos tiveram a coragem de falar publicamente e que eu descobri somente depois de anos de estudos em pesquisas de famosos cientistas ao redor do mundo e eu tenho certeza que você vai ficar chocada com essas revelações. Eu peço apenas que preste muita atenção, pois eu não sei até quando esse vídeo ficará no ar. Vamos lá! Primeiramente, os cientistas descobriram que contar calorias, ou seja, essa história de que você não pode comer mais de 1.800 calorias por dia, isso não funciona. Entenda que as calorias não são iguais. 1.000 calorias de um refrigerante não são iguais a 1.000 calorias de um pedaço de carne, por exemplo. Mas as dietas tradicionais que nós vemos por aí dizem que as calorias são exatamente iguais. Ou seja, as dietas tradicionais dizem que se você ingerir 1.000 calorias ao comer um ovo de galinha é igual a você ingerir 1.000 calorias ao tomar um refrigerante. E isso não é verdade. Já foi comprovado e infelizmente 99,9% de todo o conteúdo que você encontra na internet, blogs, revistas de dietas e programas de televisão aqui no Brasil te ensinam tudo de forma errada. Essas dietas tradicionais dizem que para emagrecer você tem que comer alimentos com baixa caloria. E já foi comprovado cientificamente que isso é errado. Isso não funciona. Entenda uma coisa, não importa a quantidade de calorias que um alimento tem, mas sim a qualidade dessas calorias. Mas isso ninguém fala para você. Mais adiante eu vou explicar exatamente porque não querem que vocês saibam disso. A segunda grande descoberta que eu quero revelar para você e que a ciência do emagrecimento já comprovou foi que se você comer menos e fizer muitos exercícios, o que geralmente as dietas tradicionais te obrigam a fazer, vão acontecer duas coisas com o seu corpo. Você vai ficar mal nutrida, o que não é bom para a sua saúde, e você vai ficar sem energia. Sabe qual é o pior? Quando você faz essas dietas da moda, o seu metabolismo desacelera. Ele para de queimar gordura e você começa a perder massa magra, que são os seus músculos. E você tem a falsa impressão de que está emagrecendo, ficando muitas vezes flácida, com celulites, e depois engordando tudo novamente, causando uma verdadeira agressão na sua pele, e você vai ficando com as terríveis marcas de estrias. E tudo isso mostra que quanto mais dietas tradicionais ou dietas da moda você faz, mais você vai entupir o seu metabolismo, mais dificuldade você vai ter para emagrecer, causando sofrimento e falta de motivação para perder peso. Isso é gravíssimo e revela uma coisa muito importante, a culpa não é sua. Você já deve ter ouvido diversas vezes do seu marido ou namorado, familiares e amigos, que para emagrecer basta força de vontade. E eu tenho certeza que isso faz você se sentir cada vez mais culpada por não conseguir emagrecer de verdade. E eu sei como dói ouvir isso. Entenda que você não tem culpa de estar cercado de mitos e informações erradas sobre dietas, alimentação e exercícios físicos. A culpa não é sua. Tenha isso sempre em mente, tudo bem? E essas são apenas algumas das dezenas de descobertas sobre o emagrecimento saudável que eu quero que você saiba. E ao longo desses anos, baseado nesses estudos científicos sobre emagrecimento definitivo, verdadeiro e saudável, eu acabei desenvolvendo um método e comecei a aplicar esse método em minhas pacientes. E imediatamente eu pude ver no corpo dessas mulheres a transformação. Afinal, elas puderam começar a se alimentar muito bem, fazer poucos exercícios e conseguir emagrecer definitivamente. E com muita saúde e energia. Perdendo 12, 25 e até mesmo 29 quilos, dependendo da pessoa. Fique comigo nesse vídeo, pois eu vou explicar para você como usar esse método e também obter todos esses resultados. Eu estou falando de ciência, de um método que eu desenvolvi ao longo dos anos, baseado em pesquisas das universidades mais renomadas do mundo. Conversando com uma grande amiga que também é médica, sobre a eficiência dessas técnicas surpreendentes de emagrecimento, ela me deu uma ideia muito interessante. Ela me disse que em vez de eu ficar limitado somente ao meu consultório, por que não criar um conteúdo digital? Um passo a passo para ensinar mulheres a emagrecerem de verdade, através desse método e usando a internet para divulgar. No início eu não tinha certeza, mas eu vi que na internet não tinha muita coisa de qualidade. E mesmo assim, as mulheres pesquisavam sobre emagrecimento e acabavam encontrando as piores coisas. Depois de alguns meses pensando muito sobre o assunto, eu percebi que a internet é o melhor meio de comunicação para levar a minha mensagem de uma vida magra e saudável. E com isso, eu pensei em criar algo que fosse eficiente, de rápida aplicação e que fosse especializado apenas para mulheres, pois eu sei como é difícil para vocês perderem peso e se manterem magras. E depois de muito trabalho e dedicação, eu resolvi revelar esse método e criar o livro digital Emagreça com o Dr. Rocha. Esse livro digital é fruto de meses de muito trabalho e anos de estudos para simplificar e organizar técnicas avançadas e ensinar o método que eu desenvolvi, um passo a passo simples para você seguir, emagrecer e se manter magra durante os próximos anos da sua vida. Sem ter que passar fome, sem ter que gastar horas do seu dia suando em academia e até mesmo sem precisar gastar milhares de reais com remédios ou suplementos que prometem soluções milagrosas. Mas antes de explicar como funciona o livro digital, o método que eu desenvolvi e como você poderá usá-lo agora mesmo para começar a perder peso definitivamente e de uma forma saudável, eu preciso explicar para você por que eu estou divulgando esse valioso e raro conteúdo nesse livro digital. Apenas fique muito atenta aos próximos minutos desse vídeo e as informações que eu vou te passar agora, pois somente assim você vai entender o perigo que talvez você e outras milhares de mulheres estejam passando neste exato momento. Eu realizei uma rápida pesquisa com mais de 600 mulheres de todos os estados do Brasil e eu descobri algo muito preocupante e capaz de acender um alarme de perigo na sua cabeça. Eu perguntei para essas mulheres quantas dietas diferentes elas já fizeram até aquele momento de suas vidas e a resposta foi de cair o queixo. A média por mulher são de nove dietas diferentes. Talvez a resposta não surpreenda você, pois você também pode estar dentro dessa média, mas para um médico ouvir isso é chocante e muito preocupante. Isso significa que as mulheres brasileiras estão transformando seus corpos em uma verdadeira bomba relógio de testes e erros. E para piorar, de todas as mulheres que eu entrevistei, nenhuma delas estava satisfeita. Pretendiam continuar testando, testando e testando até encontrar a fórmula perfeita. O resultado disso você já sabe. Metabolismo danificado, acúmulo de gordura abdominal, estrias, gordura localizada, pele maltratada, baixa autoestima e muita desmotivação. E outro grave motivo que me fez estar divulgando esse método, e francamente é o motivo mais grave de todos, é que as mulheres brasileiras estão ficando obesas. Dados do Ministério da Saúde apontam que nos últimos 10 anos, a prevalência da obesidade do Brasil aumentou 60%. E sabendo desses graves problemas, eu como médico e criador desse método que tem emagrecido naturalmente centenas de mulheres ao redor do Brasil, me sinto na obrigação de disponibilizar a sua oportunidade única para você adquirir esse livro. Agora que você já entendeu o porquê eu estou revelando isso em um livro digital pela internet, você precisa entender como o método funciona. O livro digital Emagreça com o Dr. Rocha é baseado no método que eu desenvolvi e que chamo de ALES, uma abreviação de alimentação estratégica. O método ALES consiste em um passo a passo que eu mostro detalhadamente como usar a alimentação de forma estratégica e técnicas avançadas para limpar o seu metabolismo, se desintoxicar e fazer com que o seu corpo seque e queime gordura 24 horas por dia e o melhor, sem passar fome, se alimentando muito bem, sem ter que se matar em academias e respeitando o equilíbrio do seu corpo. Nesse método eu mostro para você quais são os verdadeiros alimentos estratégicos e mostro também técnicas que eu guardo as 7 chaves, que secam a gordura do corpo de uma forma eficiente, saudável e sem sofrimento. Eu vou mostrar para você exatamente tudo que você precisa saber para começar a sentir no seu corpo os resultados, já nos primeiros dias. Agora, para matar um pouco a sua curiosidade, eu vou revelar o que tem dentro do livro. Nos capítulos 1 e 2, eu vou exterminar com todos os mitos sobre emagrecimento que cercam você, que te impedem de emagrecer. Além disso, eu vou explicar todos os benefícios que você irá adquirir ao iniciar o método ALES em sua vida. Do capítulo 3 ao capítulo 8, eu vou iniciar revelando o verdadeiro funcionamento do seu metabolismo e como você pode acelerar de forma avançada a queima de gordura do seu corpo. Você vai entender como funciona o seu metabolismo hormonal, como desintoxicar e como regular o seu metabolismo para a queima de gordura. Nesse momento eu já vou ensinar técnicas que são usadas até por atletas internacionais que precisam de um melhor desempenho em seus esportes. E também como eles perdem peso em tão pouco tempo para algumas competições. Do capítulo 9 em diante, eu vou iniciar com você os primeiros passos para que você já possa sentir enormes diferenças no seu corpo. E além disso, eu vou revelar para você todos os alimentos estratégicos que são usados para a queima de gordura. Eu irei ensinar para você uma técnica poderosa que eu chamo de Flora Amiga. Essa técnica, pouco divulgada aqui no Brasil, serve para diminuir os inchaços do seu corpo e acabar de uma vez por todas com a lentidão intestinal. Essa técnica vai ajudar a melhorar ainda mais a sua digestão, deixando a sua pele muito mais macia e limpando completamente o seu metabolismo de uma forma simples. Além disso, nesses capítulos eu vou ensinar para você como combinar os diferentes tipos de alimentos de forma eficiente para você emagrecer e permanecer magra. Eu quero pegar na sua mão e te ensinar tudo o que você tem que fazer para alcançar o peso ideal de forma permanente, saudável e sem sofrimento. Agora, você pode estar se perguntando que um método tão eficiente como esse deve ser muito caro e que talvez você não vai conseguir pagar por algo tão completo e exclusivo. E eu concordo que esse método não deveria ter um preço baixo. Afinal, foram anos de estudos, testes e dedicação para criar o método perfeito, com as técnicas mais avançadas do mundo de emagrecimento definitivo e saudável. Hoje eu decidi surpreender você. Sim, eu quero deixar você de queixo caído e assustada nos próximos minutos desse vídeo. Preparado? Mas antes de revelar o valor do método que está imperdível, eu decidi melhorar ainda mais o programa Emagreça com o Dr. Rocha. Eu resolvi presentear você com mais dois super bônus. Esses dois bônus eu decidi adicionar para acelerar ainda mais os seus resultados com o método Alice. O primeiro bônus é o guia prático de compras. Como eu vou ensinar para você, o método Alice, talvez você fique um pouco perdido no supermercado ao comprar alimentos saborosos, saudáveis e que queimem de verdade gordura. E eu resolvi facilitar completamente isso para você. Eu desenvolvi o guia prático de compras. Um guia definitivo para ir às compras, economizar e se alimentar para emagrecer. Para adquirir esse guia separadamente, você pagaria pelo menos R$ 42,00. E eu estou dando para você como bônus. O segundo bônus é o livro digital Receitas Estratégicas. Ao ensinar o método Alice, será necessário você criar diversas receitas com os alimentos estratégicos e eu faço questão de facilitar para você e economizar o seu tempo. Para isso, eu quero entregar como bônus dezenas de receitas estratégicas deliciosas, com quitutes e diversos outros pratos de dar água na boca. E o melhor, receitas que emagrecem. Você pode comer a hora que você quiser e o quanto você quiser e não vai engordar. Afinal, o seu metabolismo já estará limpo e regulado. E você poderá aproveitar todas as deliciosas receitas que eu reuni nesse livro digital. Para adquirir esse livro, Receitas Estratégicas, separadamente, você pagaria pelo menos R$ 87,00. E eu quero presentear você com mais esse bônus. O programa Emagreça com o Dr. Rocha foi desenvolvido e desenhado para mulheres que querem ser livres. E eu uso muito o termo liberdade, pois é isso que você sente quando perde peso. Liberdade. Liberdade para ser feliz, de sair com a roupa que você quer, de ir a uma praia sem sentir vergonha. Isso é liberdade. Saiba que eu estou comprometido com o seu emagrecimento. Para você entender meu comprometimento com você, o valor que eu cobro para ensinar esse método a uma aluna ou paciente é de R$ 400,00 a hora. E somando com todos os valores dos dois bônus adquiridos separadamente, eu poderia tranquilamente cobrar por esse programa completo o valor de R$ 529,00. Mas antes de revelar o preço, eu te faço uma pergunta. Quanto que você gasta por ano com academias, barras de cereais, alimentos diet, lights e com dietas da moda? R$ 1.500,00? R$ 900,00? E se eu te disser que nada disso funciona, que você está queimando centenas de reais por mês sem necessidade? Como eu disse antes, eu poderia cobrar pelo programa Emagreça com o Dr. Rocha o valor de R$ 529,00. Sem peso na consciência. Mas eu não vou fazer isso. Aliás, eu não vou cobrar nem a metade disso. Você lembra que eu te falei nesse vídeo que eu queria te surpreender? Pois é, chegou a hora. Eu decidi cobrar pelo pacote completo Emagreça com o Dr. Rocha, livro digital com o método Alice completo, bônus de receitas estratégicas mais o bônus guia prático de compras e mais todos os bônus surpresas somente hoje, R$ 97,00 à vista ou 10 vezes de R$ 11,08. Isso daria ao longo do ano R$ 26,00 por dia. Ou seja, muito menos do que você gasta com o cafezinho. Mas atenção, esse valor é uma oferta por tempo limitado e não vai ficar no ar por muito tempo. Então aproveite agora mesmo. Clique no botão abaixo que está escrito, sim, eu quero, para adquirir o programa Emagreça com o Dr. Rocha mais todos os bônus incríveis e comece agora mesmo as mudanças no seu corpo e na sua vida. Esse é o valor do investimento para aprender um método comprovado cientificamente, que vai te ensinar passo a passo como chegar ao seu peso ideal em casa e gastando muito menos do que você gasta hoje com dietas mirabolantes, com alimentos incorretos e exercícios errados. Agora, eu acredito que as pessoas de sucesso, independente de qual área seja, tomam decisões rápidas diante de oportunidades. E antes de você tomar qualquer decisão, eu quero fazer com que seja impossível você não sair ganhando ainda mais com o programa Emagreça com o Dr. Rocha. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Eu confio tanto nesse material, nos resultados gerados, que eu quero dar para você minha garantia dupla. Se dentro de 30 dias você não estiver duplamente satisfeita, se você não gostar do meu método, ou mesmo não sentir que está perdendo peso, e até mesmo se você não gostar da minha voz nos bônus, basta você me mandar apenas um único e-mail e eu vou devolver 100% do seu dinheiro de volta. Agora, para ter acesso imediato ao método Emagreça com o Dr. Rocha e começar a partir de hoje a ter acesso ao seu material, ganhar todos os bônus e fazer parte de um grupo de mulheres vencedoras que querem transformar as suas vidas para muito melhor e se manterem magras durante os próximos anos de suas vidas, basta clicar abaixo no botão Sim, Eu Quero e você será encaminhada para a plataforma de pagamento. Uma plataforma certificada e 100% segura. Quando seu pagamento for confirmado, você vai receber no seu e-mail um login e uma senha exclusiva para acessar o livro e todos os bônus. Agora, você tem três opções. Primeiro, não fazer nada, esperar os anos se passarem, continuar reféns dos seus medos, reféns da gordura localizada e continuar esperando, esperando e esperando. Segunda opção, passar anos atrás de uma solução e testando o que funciona ou não funciona. Perder todo o seu tempo, dinheiro e saúde em tentativas que não vão te trazer sucesso e buscando informações que talvez não te levem muito longe. E terceiro, adquirir o programa Emagreça com o Dr. Rocha e aprender exatamente o que fazer de forma totalmente comprovada cientificamente pelas melhores universidades do mundo e alcançar o que você tanto merece. E a tranquilidade de saber que esse é o caminho correto para uma vida magra e saudável. Essa será a última vez que você vai procurar uma solução para seu problema de sobrepeso ou obesidade, pois não existe nada além disso. Com o programa Emagreça com o Dr. Rocha e com todos esses bônus, você estará à frente de 98% das pessoas que queiram emagrecer. E isso sem arriscar nenhum centavo, pois o livro digital Emagreça com o Dr. Rocha é coberto pela garantia incondicional de 30 dias. Clique no botão abaixo para começar a sua mudança de vida hoje mesmo. Um forte abraço! Clique no botão abaixo para começar a sua mudança de vida hoje mesmo. Seu coração já está tarnado, black and blue. Clique no botão abaixo para começar a sua mudança de vida hoje mesmo.